O Salão do Imóvel começa neste sábado no Shopping Jardim Norte, das 10 da manhã às 10 da noite e no domingo, das 11 da manhã às 9 da noite. Eu estou aqui com Wesley Kelmer, que é o gerente de construção civil da Caixa. Wesley, qual a estrutura que vai estar montada no Salão? O evento contará com 10 construtoras, 4 imobiliárias, os correspondentes da Caixa e os funcionários da Caixa que estarão no estande atendendo a população. Ele vai contar com aproximadamente 2.500 imóveis, entre imóveis na planta, imóveis novos, imóveis usados e imóveis adjudicados que serão oferecidos no estande da Caixa. Teremos imóveis tanto na faixa 1,5 do Minha Casa Minha Vida, que é para imóveis de até R$ 128 mil de valor de venda e subsídio de até R$ 36.945. E temos também os imóveis na faixa 2, que compreendem os imóveis de até R$ 190 mil de valor de venda e subsídio de até R$ 23.200. E quais os critérios para a pessoa se enquadrar nesse programa? O Minha Casa Minha Vida é o programa voltado para famílias que ainda não possuem imóveis. No faixa 1,5, compreende as famílias com renda até R$ 2.600 e no faixa 2, as famílias com renda até R$ 7 mil mensais. Consegue a aprovação do crédito lá na hora? Sim, nós teremos no estande da Caixa o pessoal para poder tirar todas as dúvidas, fazer as simulações. E contaremos também com os correspondentes autorizados da Caixa, que poderão fazer a aprovação lá mesmo no local do evento. E qual a documentação que precisa levar para quem quiser conseguir esse empréstimo lá na hora? A identidade, o CPF, comprovante de residência, comprovante de renda, certidão de nascimento se for solteiro e a certidão de casamento se for casado. É a renda de todo mundo, documento de todo mundo tem que levar, né? Exatamente, Lucas. A renda é familiar. Então, no caso de marido e mulher, levar o comprovante de renda e os documentos dos dois.